Linhas de crédito Gov Covid-19 e BNI Covid-19 Foi uma grande salvação ter aparecido este fundo do BNI, porque nós já não pagávamos salários à hora, estávamos crescendo em dívidas e com o financiamento do BNI conseguimos regularizar nossas situações atrasadas, até estamos a demitir mais pessoal. Uma iniciativa Governo de Moçambique Promotor BNI